Bom dia pessoal, estamos agora chegando aqui na Praia de Pajussara e hoje eu vou gravar uma qualidade diferente, vou gravar em 4K, então você que tem a sua TV 4K aí, eu não tenho ainda, vai poder assistir agora um pouco de Maceió, um pouco da Praia de Pajussara em 4K, em 4K, eu percebo que em 1080 não fica aquela qualidade né galera? Não, não, não. Não fica aquela beleza toda? Não, não, não. Mas como eu ainda estou no mundo do 1080, acabo não gravando em 4K, mas hoje estamos começando a gravar agora pela parte da manhã, quando vamos começar nosso trabalho, hoje está meio tarde, deve ser umas 10 e meia já, mas a tarde a gente vai voltar pra praia, pra poder, se a gente tiver fisicamente, razoavelmente bem, é claro, porque cansa pra caramba trabalhar na praia, se a gente tiver legalzinho, a gente vem à tarde, pra poder filmar mais algumas coisas, pegar o pôr do sol e assim por diante galera, beleza? Então, esse é o início do vídeo 4K que vamos fazer hoje, espero que o meu editor gráfico consiga fazer a edição e meu computadorzinho também aguente. Mais um dia de trabalho do nosso Bronze Maceió, todos os dias praticamente na Praia de Pajussara, dos Jangadeiros, até Ponta Verde. Não até o finalzão lá, até no máximo atrás do Lofana, atrás do Canoa, porque o pessoal do Lofana é muito metidinho, o pessoal fica com o nariz empinadinho na areia, não quer fazer bronze. Aí a gente não vai muito pra lá não. Só aí. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Eu sou o Cris, eu sou a Renata, e esse é o novo vídeo do canal, vamos com a gente. E esse... Oxi é Maceió. Vai tudo pra um vídeo, esses erros, sempre. Grande, né? E olha só pessoal, praia lotada, cheia de criança, a criançada feliz. Feliz da vida, tira seu filho do mundo virtual, traz pra praia. Com certeza ele ganha muito mais. Gente, olha só que... Gente, olha só que... Essa nega linda acabou de comprar o nosso óleo e não perde tempo e já tá passando no corpo. E o teu nome? Vitória. Vitória, você mora aqui mesmo, Vitória? Eu moro aqui mesmo. Show de bola, olha a cor que essa nega já tem. Mas meu amigo, bronze nunca é demais. Foi ótimo. Parabéns, Vitória. Muito obrigado. E olha só pessoal, passando no espetinho do Neno, ó, ó quem já se agarrou no espetinho aqui. Eu como e ele filma como sempre, né? É, desse jeito. Aqui o Neno, pessoal. Firmeza, pessoal. Já fiz vídeo dele. Uma boa tarde pra vocês. Já fiz vídeo dele, tem vídeo no canal da gente falando do produto dele. Olha só o carrinho dele, pessoal. Churrasquinho na hora. O vento não tá ajudando. Churrasquinho, pão de alho. Churrasco da melhor qualidade. Medalhão, pão de alho, carne, frango, coração, linguiça e muito mais. E a amizade de todos, né? Com certeza. Convido vocês pra vir aqui na Praia de Ponta Verde provar o espetinho pão de alho do primo. Gente. É isso aí, pessoal. Gente, eu preciso falar pra vocês. É bom demais. É muito bom mesmo. Você sabe que a gente só procura divulgar coisas que a gente come, que a gente gosta. Já fez gente pedindo, procurando a gente pra apresentar produtos deles. Mas eu não senti confiança, eu não achei o negócio limpo, nem arrumado, nem organizado. E eu não, e eu preciso não indicar. Mesmo a gente pagando propaganda exclusiva. Eu não quis fazer. Porque a gente tem, a gente precisa indicar produtos que a gente acredita que tem qualidade. Se não, tô fora. Porque a gente quer que vocês tenham uma experiência maravilhosa quando vierem aqui pra Maceió. E que tenham o melhor de Maceió. Venham aqui pra Praia de Ponta Verde, Pai do Sara. Procure informação que vocês vão encontrar. Produtos de boa qualidade. Procure informação aqui com o Christian. Que é gente boa. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Conheci, tá com pouco tempo, mas... Legal, viu? Gente boa demais. E tá divulgando o nosso trabalho aqui. Tá mostrando os produtos, os melhores produtos aqui da praia. Exatamente, pessoal. Só os melhores. Só os melhores. Nada menos que isso. Eu jamais vou querer pra vocês alguma coisa que não faça bem pra mim. Beleza? É sempre assim, pessoal. Gente, aqui na Pai do Sara, entre os jangadeiros e até a Ponta Verde, é com ele que vocês compram o melhor espetinho de Maceió. Um abraço, pessoal. Uma boa tarde, um bom fim de semana pra vocês. Falou, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora vamos voltar. Terminando aqui a faixa de areia, a gente vai embora pra casa. Já comemos aquele espetinho maravilhoso no Neno que vocês viram. Ah, não gravei. Depois ainda ele deu ainda pra gente um pãozinho de alho maravilhoso. Meu Deus, pão de alho deles, né, Damora? Eu vou estar até com um pouquinho de carne no dente, mas eu não vou mostrar pra vocês. Carne? Carne, carne. E depois, gente, a gente vai pra casa agora, tomar um banho, né? Tirar aquele cheirinho de praia, porque a gente tá cheiroso. Depois de todo esse sol. Aí mais tarde a gente vai voltar pra pegar o pôr do sol e mostrar pra vocês. É isso aí. Pôr do sol, vamos entrar um pouquinho na água, porque também não é só trabalho, pessoal. Não é só trabalho. Esse paraíso todo está à nossa disposição e a gente vai ficar só trabalhando? De jeito nenhum. Tem que curtir também. E olha como tá lotada a praia. Essa água-viva não faz nada, né? Não, eu pegava na mão ela, claro. Água-viva não. Então é de que? Não é de carabela? Carabela, pessoal. Olha, arreitina. E olha ele, pessoal. Esse é o nosso amigo argentino que vende as... Empanadas Argentinas. Que sabores você tem aí hoje? Hoje tem o sabor pizza, presunto e queijo e carne. Gente, nós somos testemunhas, né, amor? É bom demais. Vamos mostrar aí. Pense numa empanada saborosa, pessoal. Eu vi o pessoal falando que era muito bom e nunca tinha experimentado. Esse Jesus deu pra gente uma, meu Deus do céu. Me surpreendeu, gente. Você acha que é gostoso, mas o sabor assim é bem... Peraí, foi esquecido. Diferenciado. Sabor diferenciado. Diferenciado é falar outra coisa, mas é isso. Gente, me surpreendeu. É muito gostoso, mas o sabor assim é bem diferenciado mesmo. Tempero na proporção certa, sal na proporção certa. Sabor assim maravilhoso. Não tem como comer um só. É. De forno. E de forno. Eu passei de forno. Ele não é frito, não tem gordura. E eu cocino de um jeito muito caprichado. Com certeza, pessoal. Tudo feito na hora. Olha, pessoal, eu indico demais. Viu ele na praia? Já garante uns dois no mínimo. Porque se você não comprar dois, tenho certeza que você vai se arrepender. Depois... Depois da primeira mordida, galera, você quer comer que nem um louco. Daí, acaba rápido. O negócio é comprar no mínimo duas bandejas pra poder valer a pena. Né, pessoal? Com certeza. Vai encontrar isso aí. Podem me encontrar no Instagram. Ezequiel.chef Que é o meu Instagram de... Ezequiel.chef Ezequiel com dois L's? Não. Ezequiel normal. Ezequiel normal com Z, né? Ah, com Z. É, Ezequiel com Z. Pra eu pronunciar, é mais estranho. Sim. Não consigo tudo. Mas é isso aí. Ezequiel.chef Chef. Com dois F's no final ou um F só? Só um F. Só um F. É isso aí, pessoal. Não tem como... Ó, na boa, na boa. É isso mesmo. Não dá pra vir na praia, ver ele e não comer empanada. É bom demais. Dá aquela enganada no estômago pra depois você almoçar tranquilamente nos restaurantes de Mazé, ó. Não é isso, meu irmão? É pra isso. É pra petiscar o negócio quando pega aquela fomezinha. Aí dá aquela calmada na fome, mas você não vai passar mal, não vai ficar enjoado. E vai ficar com vontade de comer mais. É, pessoal. Sinceramente. Vale muito a pena. E é isso aí, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço. Boas vendas. Aqui na praia Punta Verde. É isso aí. Boas vendas. Passando em frente do casal que a mulher, o cara me deixou. A mulher ficou olhando assim, eu tenho ido. Coitado, mas ela queria mesmo ver o cara. Isso aqui? Não. E ela baixinha. Não, mas não sei. Mas não sei o que. Não. Não. Aí ela toda sem graça. Eu peguei o celular, fiquei fingindo, né? Ela toda sem graça. Ai, moça. Eu peguei o celular. 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 O Ezequiel fala bem carregado, né? O Ezequiel fala bem carregado, né? O Ezequiel fala bem carregado, né? O Instagram, o Ezequiel fala o quê? Não dá pra achar nunca. O Ezequiel fala bem carregado, né? O Ezequiel fala bem carregado, né? Tchau! Música Fala assim querida, eu não entendi Não entendi Nossa Ninguém nem olhou a menina Agora ele colocou um bombo naquela mizeira Colocou em cima ainda Jesus quer ganhar docinho agora Deus cuidando da gente Opa É que é bom né Beleza É bom né Música 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 Estamos indo pra casa agora, tomar um banho, resolver algumas coisas, descansar um pouquinho. Aí lá pras quatro e meia, cinco horas no máximo, a gente volta pra pegar o pôr do sol, que hoje vai estar maravilhoso, e entrar um pouquinho na água. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco. E aí, pessoal? Voltamos pra praia. E agora vamos tentar gravar o pôr do sol. Estamos correndo contra o tempo, porque o pôr do sol é daqui a pouquinho, e a pernada é um pouco pesada. E vamos lá gravar, galera, um pouquinho pra mostrar pra vocês. Beleza? Vamos lá com a gente. Bora! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha cunhada Denise, ela amou quando a gente foi lá, tinha um cara tocando saxofone, né, nega? Nossa, bem emocionante, até eu fiquei com vontade de chorar, com a música do Crepúsculo, né? Eu não sei o nome que ficou em inglês, mas ficou muito bonito, super combinou com o bebê. Olha o açaí rox. Daqui a pouco eu volto a incomodar eles. Gente, pôr do sol, entardecer em Maceió, eu acho maravilhoso, galera. Eu acho incrível, toda vez, a gente tem energia pra vir, né, pessoal? Porque a gente trabalha de manhã, aquela correria, a pernona começa a pesar, mas hoje a gente se obrigou a vir gravar aqui, que a gente quer gravar esse conteúdo pra vocês. Andando aqui na orla. Sei que muita gente que já esteve em Maceió tá olhando isso aqui agora e falando, cara, lembra? Lembra quando a gente foi? Olha, você lembra? Ah, tá um pouco diferente aqui, tá um pouco diferente ali e tal. Olha, nos postes aqui, galera, eles já começaram a colocar a decoração de Natal. Espero que o som fique bom. A galerinha ali, olha, no showzinho ao vivo. Até o final. Essa banda toca demais, galera, isso eu tenho que admitir. Olha, decoração de Natal nos postes. Ali nos coqueiros também tem decoração. Eles colocaram umas luzes verdes pra cima, assim. Aí quando tem nuvem no céu, fica esverdeado o céu. Daí a galera ficou assustada. Achando que os ETs verdinhos estavam vindo. Só pode. Olha um ETA aqui, galera. Mas essa é preta, não é verde, não. Nem vou falar nada. Não sei, vamos dar uma olhadinha na escada, se fica legal. Se ficar legal, se fica aqui. Pra mim, é perfeito. Se ficar na escada é mais íntimo. Acho que aí tá cheio de gente. Vamos olhar ali da ponta, se dá pra ver a galera lá. Ah, lá é legal, porque lá é o lugar que a gente usou pra gravar a nossa abertura, né? Lembra? Tem um pedacinho do entardecer, ali, da abertura. E olha só, pessoal. Que visão maravilhosa. Essa aqui é maravilhosa pra mim, mas essa aqui também é linda. Olha aí. A praia é mais bonita que eu. Tá bom. Agora... Sem vocês não vi. Vamos pra lá? Então vamos. Por aqui mesmo. Aqui era a ciclovia, pessoal. Tinha um pedacinho de ciclovia aqui. Mas como as ressacas batem muito forte aqui no mar, esse pedaço aqui, ele infelizmente teve erosão algumas vezes. Então o pessoal desativou a ciclovia aqui. E passou ela literalmente rente ao calçadão aqui, ao passeio. Então a galera da bike às vezes resolve andar meio rápido e quase atropela aí. E a gente já viu um atropelamento, né? Uma vez, né? Quando era uma moça que trabalhava no quiosque. Foi jogada longe. Caiu ela e o ciclista, como foi feito. Quando você via essa faixa vermelha, não é pra andar, é pra bicicleta. Muita gente fica andando aí, achando que é o dono do mundo e... Toma uns atropelos bonitos. Galera tocando o Olodum na praia hoje. A cadeira ali, galera, acho que a fila tá pequena hoje. Mês que vem, acho que vai... Esse mês já, né? Tem gente pra caramba, mas o mês que vem vai ter aquelas filas quilométricas ali na cadeira. Olha lá a cadeirona. A galera tá fazendo fila pra tirar foto. Olha a última América, gente. Olha a última. Vou apertar pra frente. Eles estão indo embora. Não tem problema não. Mercado do Palato. Pão de açúcar aqui. Mercado classe A e B. Olha a galera. Olha a galera. Olha a galera. Olha a galera. Olha a galera, pessoal, fazendo fila pra tirar foto aqui no portal. É só um batente de porta, galera, mas sabe como é que é? Turista gosta de tirar foto e tudo. Tá certo. É o seu momento. É a sua hora. Tem que aproveitar. Mas olha, pessoal. Fica um tom de rosa ali no horizonte. Não sei se a câmera vai ter essa... Vai mostrar com qualidade pra vocês, mas fica um tom de rosa no horizonte. Tem um tom de rosa aqui também. Galera, fazendo o Cooper. O Cooper ali. E é isso aí, pessoal. Final de tarde. A galera traz sua cadeira, traz sua canga, seu lençol. Põe a coxa. Põe no chão. Traz seu cooler. E aí? Passe umas horas gostosas na praia. Curtindo. Guarulhinho das ondas de boa. Tá vendo aí? Ali, bastante sargaço ali, ó, na beira. Ali junta muito sargaço, cara. Bastante. A região que mais pega sargaço aqui é ali. Toda manhã tem bastante. É natural, né, pessoal? É do mar. Então é isso mesmo. O problema é que o sargaço tem o cheiro de esgor. Algumas pessoas reclamam muito. Mas é por causa do sargaço, pessoal. Olha lá. Viu como dá pé aqui, pessoal? Olha lá. Tem uma moça em pé lá que não tá nem no joelho a água dela. É o quê? Tá longe já. E aí chegou a outra moça. Chegamos. Nossa, muito... Gente, vocês estão me vendo? Dá um sorriso e eu regalo o olho. Chegamos, gente. O Chris tá louco comigo porque ele queria vir de moto. Tudo ele quer ir de moto. E eu falei que a gente ia vir a pé. Eu também tô cansada. Mas tem que andar que é saúde. Vou vir na tua cacunda. E depois de meia hora chegamos. Pra apreciar esse lindo cor do sol. Vamos inverter agora que vai ter mais luz nessa tua cara preta. Pronto. Agora eu tô vendo você. Na verdade, gente, eu não queria vir de moto porque eu não queria colocar o capacete pra apagunçar o meu cabelo, né? Essa luta com esse cabelo dela, eu vou te falar. Eu não tenho paciência mais, não. De pé, mas não coloco o capacete. Nossa, mas ela vem a pé e eu venho de moto. É. É isso. Cara de c***. Ai, gente. Mas o bom de morar na praia é isso, né? A gente fica cansado, claro. A gente anda o dia inteiro. O dia inteiro não é exagero. Mas a gente anda a manhã toda, né? Trabalhando na praia. O sol é pesado e tudo. Mas, gente, tem que aproveitar. Muita gente mora aqui, não vem, não aproveita. Tem que aproveitar, gente. Olha que maravilhoso. Andar no calçadão, adoro. Já aproveita, já vai emagrecendo. Colocando a... Dando aquela empinadinha no bumbum. Só benefício, gente. Isso é verdade, pessoal. A gente notou que quando chegamos aqui, o sedentarismo mandava, cara. Era muito difícil andar um quilômetro. Andar um quilômetro era muito difícil. E a gente foi se forçando, se forçando, se forçando. Tinha semana que a gente falava, ah, não, vamos ficar aqui. Não vamos andar muito. Beleza. Mas, pô, tem que andar, galera. Tem que andar. Tem que, pô, voltar a ter uma vivência. A ter uma saúde. A ter mobilidade, cara. Já pensou? Nós estamos uma geração aí que literalmente vive com uma pregada no sofá, né? Pra não dizer outra coisa. Vive com uma busanfa colada no sofá. Então, pô, tem que se movimentar. Se movimente na sua cidade. Se anime. Compre uma bicicleta. Sei lá. Duas pra andar com a esposa. Vai andar de bicicleta. Tem Curitiba. É, ladeira, ladeira, ladeira e tal. Mas, mesmo assim, a gente tinha duas bicicletas. A gente procurava andar o máximo possível. Final de semana, geralmente, a gente sai de bicicleta. Podia estar frio. Só chovendo que era complicado. Mas, podia estar frio. A gente, pô, subia na bicicleta e ia. Tem que se movimentar. É aí também. Não faz isso aí na sua cidade. Chega aqui em Maceió. Qualquer coisa que você vai fazer, cansa. Aí você não aproveita. Então, se movimente, se prepare. Pra quando vir pra cá, você poder andar dois quilômetros, três quilômetros tranquilamente. Porque Maceió respira atividade física. Você pode pegar a Uber pra ir pra todo lugar. Só que, pô, é muito melhor fazer, ó. Até conhecer. Ver os lugares. Conversar com as pessoas, beleza? Maceió é show de bola, pessoal. É saúde. É saúde. Olá, pessoal. Por do sol. Tarde maravilhosa. Tá maravilha. Do por do sol. Ela vive batendo em mim. Vocês viram as cabeçadas daquela unidade de capacete? É uma ignorância, essa mulher. Eu vou falar com as crianças agora. Você que é a criança aí. Você tá vendo essa aí, ó. Ela fala coisa feia pra mim todo dia. É. Sabe o que ela fala? Ela fala barrigudo pra mim todo dia. Filma. É. Filma essa barriguinha. Aí, ó. Ela fala barrigudo pra mim. E ela só dá pra um pedido em mim todo dia. É. 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 Ah, pessoal. Acabou o pôr do sol praticamente. A gente vai aqui ficar na praia. Vai aproveitar e dar um mergulhinho agora. Pôr do sol. Depois a gente grava ainda retornando. Dando pelo calçadão à noite. Beleza, pessoal? Quase um tempinho que eu não entro no mar. Aliás, eu entrei esses dias. Mas eu não filmei. Agora a gente vai entrar no mar um pouquinho. Curtir aqui o pôr do sol. Esse mar que tá maravilhoso. Águas mornas aqui em Maceió. Vai dar um pouquinho, né? Molhar um pouquinho. Cachei de areia. Hum. E nojê. Tchê. Ai, gente, a água tá maravilhosa. Que tão fresca. Nossa, tá bem marinha, né? Bem fresca. Tchê. O pão. Minha gente tá gelada. Ah, gelada é o quê? Ai, só falar. E tem muito sal. Eu vou sair com os quilos de sal. O que tem? Olha, engraçadinho. Cheio de graça, né? Cheio de graça. Dela Gisele. É uma ceia pra contar os quilos de sal Nossa, tem muito sal, né? Quando você não terminar, você não vai sair Mas eu vou levar essa sal pra minha casa, pra cozinhando Precisa pra colocar ali Ai, meu Deus do céu Olha os papos dessas mulheres Juntas as duas Eu vou cozinhar o macarrão, precisa de sal Nossa, muito salgada Engraçadinha Mas é engraçado, vocês veem que é uma coisa, né, gente? Nossa, tá raro É, não tá afundando, né? Tá muito raro Olha, ele tá ali na joelha, ali, ó Ali tá mais rasa ainda do que aqui É, olha lá Acho que tá abaixando Olha a pelada Ai, meu Deus Só eu vou preparar Eu não gosto de uma banhe E eu vou fazer uma banhe Engraçadinha Olha Acho melhor a gente ajoelhar É, tô te mandando Tá afundando Tá abaixando, amarelo É, tá abaixando Ó, com um pagodinho Ela te chamou, diga outra coisa Ela falou que você não afunda Ó Ó Não, ela quer te pintar Ó Ó Eu tô tomando a fogueira, amiga Ó Ó É isso que dá a gente amar as pessoas É, amiga É, amiga É o coração bom Coração com amor É, amiga, é o Cristo Ele falou que tá afundando Você é o que é pedra É isso que dá, viu? Você não é pedra Eu tô aqui Fala tanto de mim, tá se afogando Vou mandar o peixe morder Não Mas ele me lhe disse Eu não tava correndo Uma vez E a tainá Eu juro pra mim Porque tava morrendo É, piranha Ah, mulher Piranha de água doce Ah A não ser que você tire todo o sal daqui Mas eu posso pegar o sal Deixa eu ver Nossa, gente Não é sal não É areia Dá pra comer? Ai, Jesus Do jeito que tu come Só salgadinho, né? Tu comer isso aí, tu morre Olha lá, pessoal Acabaram de acender a iluminação da orla Só abre o notar Agora o que? É 5,5? Mais ou menos, hein? Por aí, 5,5 5,5, 5,40 Olha lá, pessoal Tudo verdinho Isso Você falou que aquela mulher aí Deveria usar um biquinho colorido assim Ou que nem aquela coisa E é isso aí, pessoal Estamos agora voltando Voltando A gente vai passar ali nos food trucks Só pra dar um oi pra galera Depois vai pra casa Aí a gente entrou pra ver o pôr do sol Aí a primeira vez que eu entro no mar à noite Eu sempre tinha medo E nossa, tava bem morninha Água bem gostosa Foi bem legal Aqui o Lopana, galera Galera que gosta de vir aí Pessoal, a gente já passou pela feirinha do artesanato Que fica pra lá E agora a gente tá seguindo direção dos food trucks E aqui tem uma feirinha também, galera Olha só É mesmo lado do restaurante? Uma feirinha do artesanato aqui também Não vou mostrar detalhado Com certeza vocês visitarão quando estiverem por aqui Aqui, ó Mais produtos aqui Então pessoal, já chegamos em casa E vamos finalizar o vídeo aqui mesmo Tá ok? Não se esqueça de se inscrever Clicar no sininho Dá o joinha, pessoal Que é muito importante E compartilha com a galera Porque o que mais importa pro YouTube São as visualizações Enquanto não tiver visualização Não vem dinheiro pra gente no YouTube E até o momento não vem nada Tá bom? Quase 10 horas da noite A gente vai tomar aquele banho gostoso Tomar um chazinho Eu não vou tomar Passar ali em cima Vai dormir no chão Quer dormir no chão? É com ela, né pessoal? Vamos fazer o quê? Pessoal, um abraço Deus abençoe Tudo de bom Não esqueçam Tudo vem de Deus Deus abençoe, pessoal Um abraço Até mais Se prepara pra Maceió Vem pra Maceió Esta é minha vitória Minha fé Que sempre vence Minha fé Em Deus Na palavra de Deus Esta é minha vitória Minha fé Minha fé